OI TURMA! Ó, bora aí turma, bora aí turma, bora aí Pra mais um vídeo aqui no canal do Loco Vamos aqui dar uma olhada, eu vou olhar com vocês aí Os melhores momentos do Palmeiras e Fortaleza, no jogo que o Palmeiras empatou Não deu pra mim fazer o react Vou fazer aqui o react diferente, olhando os melhores momentos, né? E comentando aqui, e depois vou dar minha opinião Que eu acho que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro Principalmente depois desse jogo aí Que dos três jogos que o Palmeiras tem pra fazer Esse era o mais difícil, o Palmeiras é o líder do campeonato E agora, os três próximos jogos, o Palmeiras vai vencer E vai bater líder Bora bater e olhar esses melhores momentos aí, ó Vamos ver como é que foi Palmeiras 2, Fortaleza 2, vamos ver como é que foi O react não deu pra fazer porque foi o mesmo horário do jogo de São Paulo São Paulo foi 6 e meia Palmeiras e Fortaleza também foi 6 e meia Bora lá Por isso que é foda, né? Aí vem o Marcos Mignon falando Vamos lá Foi 2x2 Uh, na trave Quem chutou essa? Na trave Fortaleza também não tá jogando nada, hein, mano Depois que perdeu a Sul-Americana Nossa, parou de jogar bola, hein? O campo lotado, Castelão Gol, Thiago Galhardo Gol, Thiago Galhardo Gol, laço Pegou de primeira Pegou de primeira Gol, laço Aí, nesse momento, o Palmeiras tava perdendo a liderança Pro Flamengo O Palmeiras tava perdendo a liderança pro Flamengo aí, mano Gol, laço, mano Pegou de primeira Eu vi que os comentários dos postos do Palmeiras Que o primeiro tempo o Palmeiras não jogou nada Nossa Nossa Eu vi só os gols, cara Eu não vi o lance da expulsão Ah, esse lance aí, mano O Mike tirou na linha Nossa O Mike tirou na linha Ah, aí foi o lance que o Gustavo Gomes foi expulso Tem o lance que o Mike tirou a bola na linha Ia ser gol Tava 2x1 pro Fortaleza, mano Ah, foi expulsão do Gustavo Gomes Mas ele pegou na bola, velho Ele pegou na bola, hein, mano Ah, tá louco Ó Esse só tá dando Fortaleza Esse time do Palmeiras é cagado, mano Esse cara tem pacto, mano Puta que Sabel Ferreira tem pausa O Zé West Tá louco Esse cara tem pacto, mano Pelo amor de Deus, cara Puta que pariu Com um a menos, cara O Ender que eu vi uma falta O Ender que poderia ser expulso Poderia não, mano Ó o gol do Veiga Golaço 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 do Veiga, mano O Palmeiras vai ser campeão, mano Alô Golaço do Veiga Golaço Golaço Ó o gol do Thiago Galhardo Esse Caleb era de São Paulo, sabia? Ele era da base de São Paulo Gol Gol do Fortaleza 2x1 Aí o Flamengo tava sendo líder Quando o Palmeiras empata 1x1 O Palmeiras era o líder Aí o Fortaleza faz 2x1 O Flamengo é o líder Porque o Flamengo ganhou o seu jogo Com a América Menina Olha aí esse gol, cara Como é que era, velho Puta que pariu Olha aí, cara Olha aí, faz o gol, pô Vamos ver se a bola é essa Pô, tá louco Olha aí o gol pro cara Errou, rapaz Ah, vou assim de novo Tá mais no rabo Olha o gol pro Palmeiras, pai, cara Olha o gol espírito Tá louco, rapaz Porra Que caralho, meu irmão Tá louco, Zé Rafael Olha o gol, cara Dando chutão pra frente Gustavo Gomes também ganha todas, né, mano Puta que pariu Olha o gol que o Fortaleza errou O Mike chegou na... Olha o gol Olha o gol do Palmeiras, cara Ah, louco, mano Pelo amor de Deus, cara O gol que o Fortaleza errou, cara Olha, teve mais um lance aqui Esse Belferreiro tem impacto mesmo O Almeida vai ser campeão Na trave Bola do Marinho Acabou Porra, pelo amor de Deus Esse gol aí, mano Como é que é esse gol, velho Puta que pariu Olha lá Sai na mulher pelada aqui, velho É que eu liguei o... Coisa aqui, sabe? Tem um negócio de mulher pelada aqui Puta que pariu Tem esse dia... Tem negócio da senha, né? É só eu que sei a senha, tá ligado? Só eu Só eu que sei a senha Mano Então, o Palmeiras jogou com um a menos O Gustavo Gomes foi expulso na hora que tava Quanto? Tava um a um o jogo Tava um a zero, né? Pro Fortaleza Tava um a zero na hora que o O Gustavo Gomes foi expulso Vi um lance do Ender Que parece que o Ender também poderia ser sido expulso Mas acho que o Bar não chamou E o Palmeiras empata, velho Palmeiras empata Com um a menos Com o Mike tirando essa bola da linha É... Vai ser campeão, mano Vai ser campeão O Flamengo chegou Mas o Palmeiras não vai perder pro América Mineiro Vai ganhar do América Mineiro Vai ganhar do Fluminense E pega o Cruzeiro na última rodada Sem torcida no Mineirão, cara Talvez o Cruzeiro já tenha escapado Da zona de rebaixamento Talvez o que pode Dificultar pro Palmeiras É se o Cruzeiro precisar vencer o Palmeiras Na última rodada Pra escapar do rebaixamento Aí pode ser que tenha alguma dificuldade Mas o time do Cruzeiro O time do Palmeiras é muito melhor E esse Abel Ferreira Pelo amor de Deus, cara Quando ele sair do Palmeiras O palmeirense e palmeirense Vão sofrer pra achar um outro treinador E pra mim O Palmeiras vai bater campeão De novo Pelo amor de Deus O Botafogo, cara Como é que deixou chegar, velho? Puta que pariu O Palmeiras tava no Era, ia ser o pior ano Do Abel Ferreira no Palmeiras, rapaz Ia ser eliminado da Libertadores Crise da torcida com a presidente Putz, crise interna Caiu no colo 14 pontos atrás do líder Chegou a estar, cara E o Palmeiras vai ser campeão do campeonato Na última rodada Tem São Paulo e Flamengo, velho O Flamengo pode ser campeão no Murubi Ou o Palmeiras é campeão O São Paulo vai ter que escolher, velho Pelo amor de Deus Tá louco o Palmeiras E é o time Tá lá de cima O Flamengo tá jogando bola Mas pra mim É um time que O Palmeiras não aceita ser nocauteado, velho O Palmeiras não aceita perder Ele não conforma com a derrota Isso que é impressionante desse time Que eu fico impressionado Com a menos Tava perdendo E eles foram pra cima Vai, vamos empatar E acha o gol O Palmeiras não aceita Apanhar Ele tá lá Tá tomando Mas ele não aceita Ele não vai cair Ele não derruba Aí vai e consegue Nocautear o adversário Mesmo todo arrebentado Pra mim Aquela vitória que o Palmeiras Teve em cima do Botafogo Dos 4x3 ali Meio que Internamente Garanto pra você que Internamente no Palmeiras Os caras ali falam Depois de uma vitória Depois de uma vitória dessa Vai ser campeão Ninguém vai segurar nós E Aí ganha um jogo desse hoje Difícil Que é jogar lá com o Fortaleza Com um jogador a menos Pressão Fortaleza podia ter matado o jogo 3x1 Aí os caras tiram a bola na linha E acha um gol No segundo tempo lá O cara chuta pra cima O Gustavo Gomes Cabeceia Ganha de cabeça Em cima de 2 O jogador do Fortaleza Aí aparece o Zé Rafael Assim do nada Gol espírito do caralho Desse cagado Vai cagar rapaz Que bosta Aí agora eles pegam O América Mineiro Rebaixado Pega o Fluminense Vai pensar no Mundial E não vai querer dificultar A vida por causa do Flamengo Já era Palmeiras campeão brasileiro Palmeirense Esquece Vai ganhar o campeonato E com todos os méritos Na hora que precisou ganhar Ganhou E o Botafogo Tomar no rabo Se perder certeza aí Cheio de querer Tirar onda com os jogos Com os times dos outros O cara torce pro Botafogo Rapaz Chamando os times dos outros De bosta De Fiz até um vídeo Ver se eu sou depois De merda Falou que pro Palmeiras Ganhar o campeonato Só se voltasse O Ademir Daguia O Edmundo E aí se fodeu E o Palmeiras vai ser campeão Inacreditável Sobrou no colo dos caras E vai ganhar outro campeonato Esse Abel Ferreira Vai embora Véi Pelo amor de Deus E aguenta mais português Puxa Valeu Desculpa pelo react Turma Não deu pra fazer Porque o Palmeiras Foi no memorário Do jogo do São Paulo Então Só pra repercutir Mesmo o Palmeiras Que pra mim Vai ser o campeão brasileiro Não perde mais Vai ganhar os três próximos jogos Valeu É nóis Tchau